O HIV na minha vida começou desde quando eu era pequena, no caso. Eu sou de transmissão vertical, eu nasci com HIV. Naquela época eu não tinha tratamento, então eu fazia um acompanhamento no Hospital de Referência do Rio de Janeiro. O tratamento eu comecei mais ou menos com 4, 5 anos, quando as primeiras medicações chegaram no Brasil, então era adaptado para a criança. Só que eu nunca tive uma noção sobre ser indetectável, era uma coisa que também não era falado para a gente, que é muito pequeno. Como eu fui sempre uma pessoa curiosa, eu busquei entender por que eu precisava daquele medicamento. Então eu entendi como que funcionava, o porquê que eu tinha que tomar, o porquê que tinha que ser de 12 em 12. Tem mais ou menos 4 anos que eu sou indetectável, então eu acho que foi uma... Mais do que entender o porquê daquilo, foi colocar o remédio de forma do meu dia a dia. Eu tinha como eu preciso comer, como eu preciso beber, eu também precisava tomar o remédio para ficar bem e me sentir melhor. Então teve uma hora que eu percebi que aquilo era tão parte de mim, que não fazia diferença se as pessoas aceitassem ou não aceitassem, que eu simplesmente falei, expus, eu revelei para a turma num trabalho de turma. E eu me senti leve, assim, como se eu não estivesse mais vivendo aquelas duas vidas, né? Percebendo que eu não era só o HIV, né? Eu era a Rafaela e que tinha o HIV porque aconteceu isso na minha vida. Não é só tomar a medicação, né? Eu acho que a somatização das coisas positivas que acontecem na nossa vida, não só de relacionamento, mas de amizade, de família mesmo, né? De sexualidade, enfim, de outras coisas. Porque a gente precisa de um apoio para falar sobre isso, né? Simplesmente falar e ficar exposto a todo tipo de discriminação que infelizmente ainda acontece.